Hello, 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 mas sejam muito bem-vindos ao vídeo que eu mais amo fazer aqui nesse canal mas por motivos óbvios eu só faço uma vez por ano Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus presentes de aniversário e eu quero mostrar por quê? Porque esse ano eu ganhei bastante coisa relacionada aqui ao conteúdo do canal e eu sei que vocês gostam de ver, então eu trago mesmo Pra quem não sabe, eu fiz aniversário no dia 14 de julho, que foi na quarta-feira da semana passada Se você estiver assistindo esse vídeo hoje, no dia que eu postei Tem exatamente uma semana que eu fiquei mais experiente, né? E aí, gente, esse ano eu ganhei muita coisinha legal e eu quero mostrar aqui pra vocês Antes da gente começar, que esse vídeo vai ficar grande Clica no curtir, se inscreve no canal e me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo, quem me segue lá no Instagram já teve um spoiler de tudo que eu ganhei Mas como eu não sou mirinha, eu vim trazer aqui pra quem não me segue lá Mas se tu não me segue, me segue Eu vou começar já a mostrar, porque senão eu fico falando, falando, falando e aí eu não mostro nada Vamos começar pelo que chegou primeiro no meu dia Pra mostrar esse presente, eu já vou pedir pra que vocês me valorizem Porque eu fiquei uma semana, basicamente, uns 4 dias que eu tô gravando esse vídeo antes, né? Pelo amor de Deus Com essa caixa da Juliana Flores Olha o tamanho disso aqui no meu quarto, ocupando espaço Só pra mostrar pra vocês Então, gente, por favor, valorizem como a blogueira esforçada que eu sou, tá? Eu recebi essa caixa aqui do Calvin com essas coisinhas dentro As flores estavam na água, mas eu tirei pra mostrar pra vocês Mais um motivo pra vocês valorizarem Meu Juliana Flores veio com esse urso Calvin ama me dar urso, gente, olha ali minha cama Com este buquê de rosas, olha só, ele vem numa partitura E com essa rosa, que foi a única coisa que eu estraguei Que é uma rosa artificial Que vem nesse trequinho Aí ela vinha com um laço, super bonita Ela é artificial, eu vou jogar perfume Vou deixar aqui no quarto Mas eu já estraguei a embalagem Mas pelo menos eu guardei pra mostrar pra vocês E veio uma bebidinha Que eu vou botar pra gelar e vou beber Que é um tal de Mike's Olha só Não sei do que que é o meu Que eu ainda nem abri com medo de estragar e não dá pra mostrar no vídeo Então valorizem Aí, gente, eu não sei se vocês já receberam o Juliana Flores Ele sempre vem com uma cartinha E aí, gente, o Bonito mandou imprimir uma foto Só que o Calvin não gosta de foto normal Que nem a gente, foto bonito Calvin gosta de foto zoado E aí eu imagino que conhecendo o Juliana Flores Porque às vezes eu mando o Juliana Flores pra ele também Tudo lá é muito caro Eu não consigo acreditar que ele pagou caro pra imprimir essa foto Mas tudo bem, né, gente? Cada louco com a sua mania Aí eu quero mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei No dia, lá no meu trabalho E vocês vão ver quanta coisinha legal Pensando pelo presente da minha amiga Lili Que me deu esta caixa aqui Que eu tô apaixonada Escrito rica, plena e linda E eu falei pra ela Toda vez que eu ganho presente de aniversário Eu pego o saquinho, a caixinha E reaproveito pra dar de presente pra outra pessoa Todo mundo faz isso, gente Pelo amor de Deus Mas essa daqui Eu vou usar pra alguma coisa Vou guardar alguma coisa Vou deixar essa caixa comigo Porque eu não tenho coragem de passar ela pra frente De tanto que eu amei E aí dentro dela Eu ganhei este moletom maravilhoso do Mickey Olha só Que coisa mais linda Tô muito apaixonada por essa blusa Porque eu amo o Mickey, né, gente? Vocês sabem disso Eu vivo aparecendo de Mickey aqui nos vídeos E ela super acertou em cheio no meu presente Eu gostei muito Ele foi o primeiro presente que eu ganhei assim No dia, né Que eu cheguei no meu trabalho Que esse Juliana Flores chegou Já tinha mais ou menos uma hora e meia Que eu tava lá E ele foi assim Já comecei o dia felizona, né? Ganhei um moletom do Mickey Maravilhoso Aí eu ganhei da minha amiga Mayra Lembra que eu falei pra vocês? Da minha corretora Ai, gente Eu às vezes faço umas gafes aqui nesse canal Que nem eu acredito Uma vez eu falei pra vocês Que a Mayra era a minha corretora da Mary Kay Mas ainda bem que vocês sabem Que aqui é a pessoa louca E na verdade ela é consultora Ela me deu nessa sacolinha Tinha um bilhetinho aqui super lindo Mas eu já guardei E aí ela me deu, gente Esse hidratante Que eu achei super chique Que é esse Satin Body Aqui da Mary Kay E ele tem um cheirinho cítrico E eu amei Porque eu não tenho nada assim Cítrico pra pele Então assim Já tô apaixonada Já tô vendo que eu vou me acabar De usar isso daqui no inverno No inverno não No verão Porque ele tem um cheirinho Bem verão assim Eu já sei que eu vou usar demais Fiquei apaixonada Pelo meu hidratante também Contando para Presente de Calvin Gente O Calvin Eu sou uma piada pra ele Ele me deu isso Que tem o Homem Aranha E é uma esponja de maquiagem Com capinha, ó Por que choras, Marissade? O Homem Aranha Tem também o porta Esponja dele aí E aí, gente Vocês sabem a Thaís Que sempre arruma os decantes As amostrinhas da Boticário Pra trazer um conteúdo legal Aqui pra esse canal Olha o que eu ganhei dela Ai, não, gente Isso aqui é muito chique Eu não conheci Pra variar Não conheci o perfume Né Minha mãe tem ele Só que é o com glitter E eu ganhei um perfume De roupinha Gente Eu vejo muito esse perfume Em vídeo de usados Da semana e tal Mas eu nunca 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 Tinha nem imaginado Como que era esse perfume Porque eu vejo que muita gente tem Porque ele de fato É um perfume muito bom Eu nunca tinha experimentado Nunca tinha usado E aí eu ganhei ele de presente Da minha amiga Thaís Que é uma maravilhosa Que é uma das patrocinadoras Aqui da questão Aqui desse canal E dos perfumes nacionais Então, mais uma vez Ó, ó O que que dá Você ser cabeçuda E querer meter a tiara Vamos sem tiara Daqui pra frente, né, gente A gente consegue conviver com isso Porque a minha cabeça grande Só tava me apertando E tava saindo Então, ganhei aí Voltando ao perfume Que eu ganhei da Thaís Eu fiquei muito feliz Porque é um perfume Que eu sei que é bom Porque muita gente Que tem bom gosto Tem e agora eu tenho também Um nojo Aí, gente Ganhei do meu amigo Renan Eu tenho o meu amigo Renan Lá do meu trabalho Quem me segue no Instagram Já viu o Renan Fazendo alguma palhaçada, né Ele não é adepto Às redes sociais Mas ele deixa eu expor As palhaçadas que ele faz Renan é poeta E me deu o livro dele Tá? Que chama Sentimentos Pra quem gosta de poesia É um livro que tá disponível Na Amazon Prime Ele tem umas tiradas O Renan tem um humor Se você não gostar de humor Ácido Não é a tua pegada de livro Se você gostar de humor Ácido Humor Reflexão Daquelas que vem Te dar um tapa na cara Esse livro do Renan Com certeza vai fazer Vocês pensarem Bastante a respeito De muita coisa Aí na vida Tá? Então Esse livro Sentimentos Ele foi o meu presente E assim Foi um dos meus presentes Que eu mais gostei Porque O Renan Já tava me prometendo Esse livro Mas ele falava Ah, Carmen Não sei se eu vou te dar honra E aí no dia do meu aniversário Ele me deu o meu livro E uma vez eu falei pra ele Se você não me der Eu vou comprar Faltou ele me matar Porque eu falei Que eu ia comprar o livro dele E me deu Com uma Dedicatória Também Então Muito especial Né, gente? Muito especial Aí, gente Olha só Ganhei aqui O presente da Eudora Do meu chefe Porque ele é muito gente boa E eu ganhei Simplesmente Simplesmente Um batom Com ácido hialurônico Quem me segue Aqui no canal Sabe o quanto Que eu sou cadela De ácido hialurônico Então Pensem o tanto Que eu nem gostei Desse batom Porque eu sou a louca Do nude Vocês podem perceber Que eu nunca tô com a boca Muito colorida Aqui no canal Então ele acertou Em cheio Neste batom Me deu também Esse creminho De mão aqui, ó De macadâmia Eu amo ganhar Essas coisas Amo ganhar Porque eu sou também A maluca da bolsa Então em cada bolsa minha Tem um negocinho Desse aqui E essa daqui Já vai Pra alguma bolsa minha Maravilhoso Adoro Ih, gente Minha irmã Vou mostrar pra vocês Aqui Me deu esse presente Que eu vou mostrar Mas não vou mostrar muito Porque é a questão Das intimidades Das pessoas, né? Mas a minha irmã Me deu uma lingerie Se você for adolescente E estiver assistindo Esse vídeo Vai orar Se você não for adolescente Se você já for adulta Aí eu posso mostrar Pra vocês Que eu ganhei Uma lingerie Linda e rosa Da minha irmã Vou mostrar só aqui, ó Tô muito apaixonada Gostei muito desse presente Eu gosto muito de lingerie Eu queria muito trazer Um vídeo da minha coleção Aqui pra vocês verem Porque eu tenho bastante Mas Eu acho que o YouTube Ia me dar um castigo Se eu chegasse aqui Mostrando isso Não sei Vou procurar Depois Vou deixar anotado Aqui que eu tenho que procurar Se alguém alguma vez Na vida fez um vídeo Mostrando coleção de lingerie Não sei Agora Eu quero mostrar Pra vocês Um presente Que eu me dei De presente Olha só Que belezinha Assim Pra mim É bem legal Porque eu gosto De uns sapatos Diferentes Falando nisso Gente Vocês querem que eu faça Uma tour Pelos meus saltos Porque muita gente percebe Quando eu gravo Aqui aparecer na prateleira Que eu tenho muito salto E aí eu fico tipo Nossa Será que querem que eu faça Uma tour Será que querem que eu faça Um vídeo mostrando Eu posso fazer um vídeo Mostrando pra vocês Todos os meus saltos Só que eu já tô avisando Que vai ficar um vídeo longo Então eu preciso Que vocês queiram Porque não adianta nada Eu fazer E aí a visualização dele Tipo eu fazer um vídeo De 20 minutos Que vai reter vocês Por dois Então eu preciso Da autorização De vocês aí Pra fazer esse vídeo Então me falem Aqui nos comentários Se vocês gostariam De um vídeo assim Que aí Eu faço Porque aqui é assim Vocês que mandam Mas agora voltando Ao que eu me dei De aniversário Gente Olha esse sapato Que diferentão Eu amo preto e branco Quem me conhece Quem me segue Sabe Né Sou completamente Apaixonada Por essa combinação De cores E aí Eu me dei de presente Esse sapato da Visano Que eu achei ele A minha cara Ele não chega a ser Preto e branco Ele é preto Com off-white Vai ser um pouco Difícil de combinar Vai Mas em algum momento Eu vou usar E vai ser lacríssimo O look Que eu vou montar com ele Enquanto isso Ele vai ficar aqui na caixa Esperando esse momento chegar Mas não mais ansioso Do que eu estou Pra usar essa belezinha Eu botei o papel aqui E vida que segue Agora A gente vai chegar Na parte dos presentes Assim que vocês mais gostam Que tem perfume envolvido Mas primeiro Quero mostrar pra vocês Gente A minha sogra Ela é muito chique Muito chique E aí Ela me deu Três presentes Um deles Foi uma coisa Que eu amei Lembra que eu falei Pra vocês Que o Calvin Me trollou E me trollou no dia Dos namorados Falando que meu presente Era um caderno Só que eu falei Meu não tinha problema Porque eu amo Ganhar coisa de papelaria Aí falei pra minha sogra Que amava ganhar coisa de papelaria Minha sogra me trollou também Falou que meu presente Era esse kit de lápis Caneta Apontador E borracha E borracha da Minnie Vocês tem noção Do tanto que eu amei E o quanto eu não me senti trollada Gente Olha isso aqui Sério Não dá pra você se sentir trollada Ganhando um negócio desse Mas aí tinha mais presente Com certeza Olha só Ela me deu esse pingente Que eu vou dar um jeito Não sei se eu vou colocar Na minha Pandora Se eu vou colocar num colar Mas ela me deu Esse pingente Lindíssimo aqui Ele é de Oxum Tá Não sei qual é aí O segmento religioso de vocês Mas pra mim Isso aqui tem uma valia Fora do normal E por algum acaso Eu não sei Talvez pode aparecer alguém Falando Nossa mas de Oxum Gente Oxum não é só amarela Tá Tem também rosa Usa azul também E aí eu amei Esse pingente Ela veio nesse saquinho aqui Bem classiquinho Sabe Dessas coisas Eu tô apaixonada Agora como minha sogra É uma pessoa muito chique Ela também me deu A coisa que ela mais gosta Porque minha sogra gosta muito de joia Queria eu poder falar Que eu gosto muito de joia E poder comprar joia Porque eu gosto Mas olha gente Que lindo Ela me deu Um solitáriozinho Com uma pedra Pequenininha E por que Que eu gostei tanto Desse solitário Porque o Calvin Me deu um Só que Olha o problema Gente não As vezes eu passo Mais vergonha Que eu fico assim Impressionada Com as coisas Que eu tenho A pachorra de falar A pedra do que o Calvin Me deu é alta É grande Então ela Pega nas coisas Esse aqui não gente Olha que delicadeza Olha que coisa linda Vou usar muito Esse solitário aqui Que ela me deu Inclusive eu tô achando Que eu vou aderir O uso dele Ponto Sabe É muito 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 lindo Agora Observem Presentes de Calvin Tá Porque os presentes do Calvin Ele nunca seria só Um Homem-Aranha De maquiagem E o Juliana Flores Tudo bem que se fosse Seria também maravilhoso Mas Olha só Calvin me deu Três Perfumes Ai gente E aí o primeiro Que ele me deu Foi o Benetton Rosé Da linha Benetton Colors E eu tô muito 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 apaixonada Porque olha O poder Da embalagem Desse perfume Ó Benetton Foi minha Assinatura Por muitos anos Enquanto eles Faziam O Benetton Diallo O Benetton Diallo Não entrou Na linha Colors Foi um perfume Que eles Descontinuaram Ele é de uma Embalagem antiga Não tinha Não era tão Majestosa Assim quanto é esse E o meu Benetton Que era a minha Assinatura Ele não chegou Nem a vir Pro Brasil Ele era um perfume Que ele era comercializado Só lá fora E se você Não fosse Você não Não comprava Não tinha o que fazer Você nem sabia Da existência Descontinuaram O meu Benetton E eu fiquei um tanto Quanto triste Mas esse Benetton Rosé Ele é maravilhoso Eu vou fazer Vídeos Desses perfumes Que o Calvo Me deu Então por aqui Eu vou falar De uma maneira Bem sucinta Outro que ele me deu Foi o Lenterdi Da Givenchy E eu não vou abrir Não vou falar dele Aqui nesse vídeo Porque no sábado Vai sair um vídeo Aqui no canal Onde eu vou falar Muito do Lenterdi Vocês vão entender O porquê Então aqui Eu só vou mostrar Ele me deu O Parfum Da Lenterdi É o clássico Tá? Ele não é Nenhuma variação Ele é só O Lenterdi mesmo E Tô apaixonada Por ele E sábado Tem um conteúdo Bem exclusivinho Que vai falar Bastante dele Então você já Fica aqui comigo E gente Vocês não vão acreditar A pessoa que vem Aqui nesse canal Só pra pagar a língua Tá aqui pagando Mais uma vez Me rendi Ao Jador Só que o meu Jador É esse Infiníssimo Ou Intimíssimo Sei lá Não sei Não consigo escrever Muito Ler muito Essas letras Não E assim gente Calvin Não brinca Calvin me deu Parfum Né Porque Calvin É Calvin 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 Essas coisas Calvin é muito chique Gente Muito chique Vocês não estão entendendo Um dia É que ele não gosta De gravar vídeo Mas eu queria tanto Que ele viesse aqui Conhecer vocês Façam uma campanha Pro Calvin gravar um vídeo Comigo Por favor Gente Olha como Este perfume É lindo Usei só uma vez No dia do meu aniversário E assim De todos O Jador Porque antes De eu falar não Pro Jador Eu sempre dou Uma chance De cheirar O Jador E esse aqui Não teve jeito Ele ganhou O meu Coração Assim De uma maneira E não posso Deixar de dizer Que no dia Que eu conheci Esse perfume Tinha uma consultora Na loja Maravilhosa Ela não era uma consultora Ela era uma perfumista Que Deus falou assim Minha filha Você vai fazer aniversário Eu vou te dar dignidade Você escolheu Seus perfumes Os seus presentes Como você merece Entrei na loja Pra comprar o perfume Tinha uma perfumista Mega master estudada Mega master entendida Uma pessoa dona De um conhecimento De perfume Do qual eu nunca vi Na vida E ela estava Lá na loja E ela que me ajudou A escolher Esses perfumes E assim Gente Eu ganhei uma aula Que eu vou compartilhar Conhecimento Dessa mulher Com vocês Eu não vou revelar Qual que é o Instagram Dela aqui agora Porque eu vou trazer Essa mulher Pra uma parceria Aqui no canal E vocês vão ficar louca Que nem eu fiquei No dia que eu tava Lá na loja Porque eu falei pra ela Eu peguei teu contato Porque eu quero Uma parceria com você Quero a sua cara Lá no meu canal Porque as pessoas Merecem receber A aula Que eu ganhei Então não vou Divulgar ela aqui Porque eu quero Que ela venha Eu quero a pessoa Dela aqui Onde eu tô Falando com vocês Igual ela falou comigo Ela que me falou Da grandiosidade Desse perfume E fez um atendimento Comigo Quando eu falei pra ela Eu falei Eu não gosto do Jador Porque de fato Gente O Jador normal Ele não me agrada Eu achei ele um perfume Muito de mocinha Muito de princesa E não é um tipo de perfume Que faz a minha linha De perfume Mas ela foi Ela me mostrou na pele Ela me mostrou o desenvolvimento E eu me rendi A esse Jador Que é um lançamento Pelo menos né Ela falou É um lançamento É uma variação dele Que faz essa linha Mais mulherão Ela entendeu 100% O meu gosto de perfume Ela até me explicou Como que uma pessoa Que gosta dos perfumes Que eu gosto Como deve procurar Perfumes novos Pra comprar Então gente Eu preciso muito Trazer essa mulher aqui Por isso que eu não vou Divulgar Tipo Olha É ela aqui Não Eu vou trazê-la aqui A gente já tá em contato E eu vou dar meu jeito Tá gente Vocês podem escrever E aí por conta Dessas compras Na loja Ganhei também Esta choker Da Dior Tá Ainda não tive coragem De abrir ela por aqui Porque esse selo Da Dior Uma vez você estourou Você não abre mais Então abri ela por baixo Mas eu vou mostrar ela melhor Pra vocês em um outro momento Porque eu recebi aí Um pedido De fazer um vídeo Mostrando os meus acessórios Então Ele tá no cronograma Do canal Vocês sabem O que vocês pedem Eu faço Então Essa Essa choker Ela vai ficar Pra um outro momento Pra eu mostrar Nesse vídeo Mas Vocês já sabem Que eu tô apaixonada Por ela Porque gente É Dior Ai que chato Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do conteúdo desse vídeo Pra vocês Que me seguem aqui No canal E no dia do meu aniversário Teve gente que pegou A foto minha No feed E postou Ai eu fiquei louca Compartilhando tudo Gente Obrigada pelo carinho Quem foi lá no meu direct Me deu parabéns Eu quero agradecer Por cada mensagem Que vocês me mandaram No dia Que teve muita gente Daqui Do canal Que foi lá no instagram Viu que era meu aniversário Que me segue lá E me mandou mensagem Me desejou tanta coisa boa Que eu me senti muito abraçada E assim Eu fico muito feliz De compartilhar a vida Com vocês O pouco que eu compartilho Pra mim é muito gratificante Então fiquem aqui comigo Vocês são uma parte assim Eu ganhei esse monte de coisa Aqui de aniversário Mas tem uma coisa Que eu chamo de presente É a companhia de vocês Aqui comigo Então por favor Não me abandonem Continuem por aqui Porque vocês são muito valiosos Pra mim Eu espero muito Poder aí retribuir Com o conteúdo Todo o carinho Que eu recebo de vocês Seja por comentário Seja lá no instagram Que é uma coisa Que realmente me deixa Muito feliz Então mais uma vez Muito obrigada Pela companhia Pela paciência Pelo carinho E pela amizade Porque é isso Que a gente acaba pegando Um beijo imenso E até o próximo vídeo Música Música Música